A mobilização das Forças Armadas na fronteira brasileira com 10 países sul-americanos, conhecida como Operação Ágata 8, já resultou na apreensão de cerca de 6 toneladas de maconha. Desde o dia 10 de maio, quando começou a ação, também foram apreendidos 80 barcos e 62 automóveis. A Ágata 8 também leva assistência médica e odontológica às populações carentes. A operação, nos quase 17 mil quilômetros de fronteiras, é um dos eixos de atuação das Forças Armadas às vésperas da Copa do Mundo e conta com o apoio das polícias federal, estaduais e civis, além de agências governamentais.